Como é que é a história? Eu vou ficar louco da cola também, nem tu. Tu quer ficar louquinho da cola? Vou ficar louco. Não acredito, não acredito. Quem? O homem. Johnny Pinto. E o Bruno. Não, eu pensei no nome da cena melhor das possibilidades. Me ama. Me ama. Me ama. Eu não quero mais aquele pinto. Semana passada foi um dia de cada pinto. Foi o dia do... Foi o dia... Ai, gente, vou tirar uma foto. O dia do pinto. Foi o dia do 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 dia